Como é que é pessoal, estou aqui quem me fala Dr. Master e estamos aqui para ver mais um episódio da Venda 10 Diga Série de Champions Onde nós vamos ser o maior champião, champiñón, onde nós vamos ser o champiñón, que é o cogumelo, maior, mais grande e do mundo E assim, eu pedi no último episódio para me ensinarem a usar isto e ninguém me ensinou, mas eu acho que já consegui encontrar um bicho Que não dá para ver agora aqui, devia dar para ver aqui o meu bicho, que é o inferno, não, é este aqui Ok, eu há pouco também consegui ensinar isto, mas não dá não sei porquê, mas eu ensinei isto aqui e eu há pouco estava a conseguir spawná-lo Deixa eu ver se eu consigo agora outra vez, ok, apontar para um sítio e não, não está a spawnar, porquê? Mas lá porque estava a spawnar, eu juro, eu juro que estava mesmo a funcionar Será que se eu trocar agora aqui assim, tipo, se eu fizer assim, ele vai spawnar agora outro? De frente? Não, porque já não sei usar esta porcaria Olha, azar, não quero saber e vou partir este daqui bloco só porque estou chateado E vocês disseram-me uma coisa pessoal Ok Que foi isto que eu ganhei? Não há um bauzinho Calma, há um pressure plate ali, mas espera, espera, eu sabia fazer isto, calma Deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver uma coisa Ah, oi, mas tem essa pedra, aí tu pegaste essa pedra, essa pedra, peguei num bicho chamado bicho do carvão Vocês se matarem o bicho do carvão ganham pedra Hum, espera Espera, 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 espera É aqui assim, há ali uma pressure plate Uma pressure plate, eu quero ver onde é que ré essa porca está E o que é que ela faz, espera aí Ok, ganhou um beacon Ganhei beacons Não diamantes e coisas Oh yeah, ok, este lucky bloco Vamos dizer que nos deu sorte Mas o beacon, eu posso roubar o beacon também E o ferro Isto é ferro, não é? Bloco de ferro, pois é Espera aí Espera aí, o beacon Eu nunca parti um beacon, acho eu O beacon, vem connosco, vem connosco também o beacon Vem connosco sim senhora Podemos roubar o beacon à vontade E já agora roubar as ferrinhas Porque cada coisinha destes dá oito ferros Oito não, nove Dá-me muitos ferros, eu quero E... Tá, tá bom daqui Bem, hoje temos algumas coisinhas para fazer Uma delas é Vou fazer um lucky bloco Vou mesmo fazer um Ou então, como vocês disseram O master coloca um lucky bloco Não, meu, não vai, não vai, não vai, vai lá, vai lá Tipo, o que é que, oh meu, o que é que tu queres, o que é que tu queres, o que é que tu queres Vocês disseram, master coloca um lucky bloco no meio E em redor de tudo ouros Para transformá-lo num lucky bloco Um pouquinho, melhor Como se não lhe ardei lá em cima, já vou lá Espera aí, que eu vi aqui isto Hoje também quer talvez, talvez, fazer um jato de pateque Um jato de pateque Aqui para o champignon usar, um jetpack Oh, não, 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 não tenho tempo agora, desculpa Não tenho tempo, senhor morcego, desculpa Não tenho, juro, não tenho mesmo tempo Eu preciso fazer coisas Tipo, não dá, oh, por que era, vocês têm que fazer o parkour aqui Mais rápido Isso, lutem, lutem, pera aí Oh, mas eu posso vos adicionar os meus coisas? Não posso Oh, oh, esperem lá Eu tenho que matar estes bichos todos, esperem lá pessoal Esperem lá Porque eu tenho a porcaria de um esqueleto Oh, oh, vais-me agarrar mesmo Eu vou morrer Ai, juro, eu não vou apanhar esta coisa Óbvio que eu vou morrer aqui Eu não vou apanhar aqui o lucky bloco Porque Deus não quis Deus não quis que eu apanhasse a porcaria do LuckyBlock não vou pensar mais nisso vou querer abrir um baú que nunca vai abrir olá baú podes abrir vou só guardar isto aqui assim não vai abrir o baú ok já abriu colocar um LuckyBlock chegar a mesa de trabalho e colocá-lo no meio este é um LuckyBlock normal não tem mais Lucky vocês terão para o fazer isto e LuckyBlock mais 48 ok mais 48 então e se nós colocarmos outra vez e fazermos assim isto ele vai ficar com mais 96 ok está bom vou experimentar a colocá-lo no chão pessoal e este será o Mega Lucky estou-me a dormir já agora ok eu não tenho um cavalo sequer oh Santa Monica já posso invocar algum bicho ou não ah caraças deu agora então vocês estão a ver olha vocês agora fazem o seguinte vocês chegam a esta coisa aqui não não é esta coisa aqui para lá amigo eu agora tinha as opções acho que dá para poder olha eu te ensinei mais um humm mas aonde quando fazia assim com isto ou era com isto ou era com isto ele tinha opções se ele era agressivo se não era já não sei já não sei nada e vamos então preparar um Jet Pack para voar melhor e mais rápido e mais longe mas antes disso deixa eu fazer uma coisa deixa eu chegar aqui assim por esta carne por esta começar a cozer tenho mais carvão e pessoalmente os bichos de carvão deixam muito a carvão e vamos lá ver aqui Jet Pack temos o Jet Pack o Jet Pack não viste este este é muito complexo ok Petrol de ferro 2 Pod Blaze eu acho que tenho pelo menos 1 Pod Blaze se eu tiver tenho mais que 1 então espera ai vamos aqui a crafting tables vamos bloco de quartos bloco de ferro vamos já agora virar virarmos aquilo tudo ferros ok vejam aqui oh muito muito what the fuck oh a sério meu eles vão spawnar para caraças eu vou morrer a qualquer segundo também nem vou apanhar que nojo um stick meu que nojo um stick mas veja eu vou morrer tipo super rápido se se continuar a usar isto meu tipo o que é que eu tenho que fazer de armadura ok tenho que arranjar uma armadura pessoal não tenho nenhum dano de queda ou seja falling damage zero tenho que ver as armaduras tenho que ver as armaduras quem se lembra daquela what que tartaruga uma espécie de tartaruga gigante mas quem se lembra daquela mina que nós nunca exploramos pois vai ser hoje vai ser hoje eu tenho o Jet Pack pessoal porque aquilo aleijou um pouco e eu vou ter que cair aqui vou cair aqui assim no local mais seguro está ali aquela água vou tentar cair mesmo em cheio na água WTF bicho espera aí espera aí espera aí oh bicho não dá não dá para matá-lo meu espera oh meu WTF estou com venenos também não filho da mãe oh diabo oh diabo diabo chega bem eu vou ignorar aquele bicho agora quer dizer também posso posso chegar ao pé dele e fazer isto assim espera aí eu posso adicioná-lo com os meus amigos no facebook não não quero saber daquilo eu não tenho madeira para fazer eu vou ter que roubar aqui madeira a algures está aqui não eu tenho um machado meu espera aí não tenho aqui um machado assim vou ter que roubar esta madeira para fazer tochas porque eu não trouxe tochas vá lá que tem carvão ok espera what não apanhei aqui nada está aqui deixae de fazer aqui uns sticks deixa de fazer aqui umas tochas eu quero explorar isto eu gosto de explorar eu sou Dora sou master Dora hum 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 às 16 Toxinhas aqui LOL ele tinha .. filhaque não tinha nada aqui ao lado nada eu tenho que ir mesmo até o fim Ok espera o fim aqui basicamente é nada Mas eu vou aproveitar sempre aqui pessoal, como eu já sei que vou ficar sem tochas daqui a nada Penha a madeira boa aqui, esta é boa para tochas Ok, e tá, então se fôssemos aqui pela água Iamos ter Vamos Se fôssemos aqui pela água Deixa fazer aqui uma coisa Que chamada trancar a água Nada Sim, nada O que eu vou fazer é ignorar esta parte aqui e vou para ali What the fuck que esqueleto é aquele? Oh não, 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 espera, espera, espera Deixa-me comer, deixa-me comer Já vou ver ali Aí não vou morrer, é aqui, está-se bem Não, 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 não What? Não, dá-me esse chapéu já Filho da mãe, eu só levo dois de dano O que é que ele me deu? Nada Doom, doom, flechadas na bunda Não, 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 agora aranhas é que não, por favor Agora aranhas é que não Já, mas está aqui um spawn delas normal a aparecer Olá Um verdão de chupa cabra Chupa cabra Chupa cabra Não, 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 não Chupa chupas Chupa 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 Ok, já foi Putz, é que não há nada nesta mina abandonada, meu Tipo ela é bandada porque não tinha mesmo nada se calhar Ok, aqueles que são amigos não fazem mal E aqui é o que meu Oh carasso, é que não há nada nesta mina Não há um baú Oh pessoal, eu juro, já estou aqui há um monte de tempo E ainda não apareceu mesmo Opa, um chupacabra Há sempre um chupacabra, filho de mãe Ok, já foste Meu, é que não há nada mesmo O chupacabra menos dá obsidian Obsidian, obsidian Já, mas vamos ficar por aqui pessoal Este é o mesmo episódio do Champions Acho que nós estamos relativamente fortes A verdade é essa Não nos vejo como os mais fracos Não sei, digam aí da vossa opinião E eu quero saber de uma coisa pessoal Eu quero, eu quero Creepers Filhos da mãe Eu quero máquinas pessoal Vamos fazer, vou fazer um apelo aqui às máquinas pessoal Digam máquinas para eu usar Digam aí da vossa opinião Que máquinas eu quero fazer Fazem, façam download do mod O mod pack está aí em baixo na descrição Façam download dele Ajudem-me a escolher aqui Uma, por exemplo Umas máquinas Ou quais máquinas fazer E nunca deixem de deixar o vosso gosto O vosso favorito Fiquem bem E até a próxima E ainda vou explorar isto mais um pouco Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau